A Brana é a minha loja, a gente vai falar em pouco. Eu queria dizer que eu sempre vou tocar com amigos, sempre vou fazer parte da minha festa legal. E acabei de dizer que em abril a gente tá entrando pra gravar o nosso CD oficial mesmo. Se o pessoal não conhece a Brana, é só entrar no nosso respeito, só que nós temos 6 promos que nós jogamos no final de 2007. E agora nós vamos ligar algumas, mas pro oficial. Talvez seja esse chame mesmo. Não é pra gravar! O que é isso? 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 Eu realmente estou tentando falar de pras. Agora, o Dark Side-Blo. Nossa senhora! Amém. 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 Amém.